Pai iniciante, ó Não, foi iniciante Aí, você fala pra iniciante Fala pra iniciante Nossa senhora Só pra subir aí já é um trampo total O iniciante é esse aí que tá falando Só pra subir aí já é um trampo total Pai iniciante Caralho Eu acho que você perdeu a realidade do iniciante já Pega um nerdinho, ele tá vendo só o pão Nossa Olha aí Olha aí Esse cara vai ser aqui É